As alminhas cebosas fizeram um corte na mão de uma mulher durante um assalto pra levar um escapulário. Os parasitas rodaram e vieram com aquela prosa fiada que a gente aqui já não aguenta mais escutar. Sabe qual é? Jorge, sabe qual é aquela do Nunca Nem Vi? Nunca Nem Vi. Nunca Nem Vi. Aquela que a gente sempre... Nunca Nem Vi. É, exatamente, acertou. Não tô lembrado não. Ah, pô, você vai ver agora a reportagem. É na parceria do Wendel Gomes, lá do Radar Ocidental. Vai saber que dia foi isso. Solta aí. Anderson, qual é a sua participação aí nessa situação aí? Eu sei que não foi eu, senhor. Não foi você? Não foi. Eu tava com as crianças num parquinho no bosque e eu, por Deus que eu não sei, não fui eu, porque essa mulher pode me ver de pé que não fui eu. Eu ando direto naquele beco, dos becos. Acho que bem na hora, né, que eu passei com a barca, acho que pensou que foi eu que tinha roubado, mas não fui eu. Eu tava com as crianças num bosque, brincando. Eu chorei, não fui eu. Não tenho um pouco de nada, não, pô. Não fui eu. Você tem quantos anos, Anderson? Eu tenho 18, eu tenho minha família, eu não preciso... Você tem filhos? Eu tenho uns, como é que é? Teatro. Tem teatro. Tem quantos anos o seu enteatro? Tem tudo, três anos, dois anos. Você tá trabalhando? Trabalho de serviço comunitário. Você mora com a sua família? É, eu moro com a minha mulher mesmo. Você já tem passagem? Eu? É. Eu também. Quando você era de menor, o que você praticou? É que você deu essa passagem. Eu tenho uma de 155, foi roubo. 157, foi de carro. Então você... não foi você? Não fui eu. Ela tá te confundindo, então, comigo. Tá, não fui de mãe. Vou ficar em provas, entendeu? Matheus, e a sua participação? O que foi que aconteceu de verdade? Você tava no bosque, Chico Mendes... Eu não estava no bosque. Eu passei a manhã todinha em casa. Você tava em casa? Estava em casa. Tranquilamente. Tranquilamente. Minha mãe tá de prova, minha irmã também tá de prova. Eu tava um dia todo dia em casa. Eu não tenho participação nem... Você tem passagem, Matheus? Eu tenho, por usuário. Matheus de quê? Matheus Gomes, eu nasci mesmo. Você tem quantos anos? Eu tenho 19. 19 anos? 19. Quando você era de menor, o que você praticou? Nada. Eu também não tenho passagem de menor. Não tem? Esse usuário já é por agora. Então você é usuário. É. O que você usa? Pacão em sócio. De vez em quando? De vez em quando. Fuma um beck? Não sei, senhor. Então você acha que você também tá sendo confundido também? Eu sim. Eu tô sendo confundido. Não tenho participação nenhuma com isso. Ontem mesmo, também, a polícia foi lá em casa. Aí a gente foi ver reconhecimento de vítima. E a vítima falou que não foi eu. Os comunistas também voltaram a crime. Falou que eu tinha roubado. Aí tudo certo. A polícia me deixou lá em casa. Tudo certo. Mas eu não tenho envolvimento nenhum com isso, senhor. Eu não tenho envolvimento nenhum com isso.